A gente vai já colocar aqui o primeiro entrevistado da noite, que é o Roberto Malvezzi, ele que é o Gogó, graduado em Filosofia, Teologia e Estudos Sociais, ele é membro das equipes de assessoria da Repan, que é Rede Eclesial Pan-Amazônica e da Comissão de Ecologia Integral da CNBB, Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. Olá, Gogó, bom dia! Boa noite, aliás, boa noite! Boa noite, Marilu, boa noite, Cosmo, agradeço o convite, uma honra estar aqui e conversar com vocês. Você sabe o que é, Gogó? É o vice do Jornal Brasil Atual de Manhã e a gente já fala lá na largada, bom dia, e agora nós estamos no boa noite, né? Poxa vida! Estamos no abnoite, já. É isso aí, doutor, vamos lá, falando aqui do Congresso, que aprovou o projeto de lei do saneamento básico e essa aprovação ocorre nesse contexto de um governo ultraliberal de Bolsonaro, chefiado aí por Paulo Guedes, só que a semente disso foi plantada lá atrás, nos anos 90, no Brasil, com o neoliberalismo, ou seja, a semente que deu esse fruto que não é nada orgânico, né? Inclusive, está mais para o veneno, né? Que traz prejuízos aos mais pobres, principalmente, à sociedade também, de uma maneira geral. E é importante relembrar esse histórico, né, Gogó? Essa narrativa de que a água é um bem escasso e tem valor econômico, né? Então, o surpreendente para nós, no Brasil, é que isso chega 20 anos depois que deu errado no mundo inteiro, né? Nós chegamos atrasados até naquilo que dá errado, com toda a experiência acumulada no mundo inteiro. A privatização da água veio em outros países na onda neoliberal, que começa lá em 80, com aqueles economistas de Chicago, do qual o Paulo Guedes é um dos discípulos, mas que teve nos governos, virou política de governo, com o Reagan, com o Margaret Thatcher, com o Pinochet, o Guedes vai assessorar depois, então, também, o próprio regime econômico de Pinochet. E, no Brasil, nosso neoliberalismo chega com o Collor, dá errado, ele cai, mas o Fernando Henrique reassume. E eles vão trazer a questão, então, neoliberal para dentro da água também. É um processo global. A água, a chamada crise da água, não é uma crise isolada do contexto da crise de civilização, como a gente chama. Ela faz parte, né? Então, o Fernando Henrique vai criar as agências reguladoras, ele cria a Lei Nacional de Recursos Hídricos, a 9433-97, que tem coisas interessantes, cria os comitês de bacia dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Comitê de bacia, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? E, no ano 2000, em meio a tantas outras agências reguladoras, ele cria a Agência Nacional de Águas, que, nesse projeto de lei do saneamento, deixa de ser uma Agência Nacional de Águas para ser uma Agência Nacional de Águas e saneamento básico. É uma mudança fundamental, né? E, como a gente diz, nesses tempos, no ano 2000, por aí, eu estava na Pastoral da Terra, na Coordenação Nacional, e nós debatíamos muito isso. Então, eu sempre digo que eu nunca esqueci essa frase de Dom Tomás Baldumina, que era uma pessoa de uma lucidez política incrível. E Dom Tomás dizia isso. que essas agências vêm para pavimentar a entrada do capital nesses setores. Então, se criou essas agências, essa lei, para pavimentar a entrada do capital na questão da água no Brasil, né? Normal, o Brasil, o país mais rico em água doce do mundo, os maiores aquíferos, a maior malha hidrográfica do mundo, o único país do mundo de dimensões continentais que chove em todo o território nacional, inclusive, onde eu moro, eu moro aqui no sertão da Bahia, as margens do Rio São Francisco, em Juazeiro da Bahia, nossa região é uma das regiões que menos chove no Brasil. Mesmo assim, você tem 450 milímetros por ano de chuva. Se você for comparar com Israel, que tem só 50 milímetros de chuva por ano, então, a gente é uma riqueza de água incrível. Então, é natural que o capital se interesse por nossas águas e venha atrás, né? O problema, como a gente diz, é o seguinte, por que que deu errado no mundo inteiro e por que que a gente está entrando nesse barco agora, né? Depois que tanta coisa deu errado no mundo inteiro. Agora, Gogó, aí a gente vem, você acabou falando a questão, trazendo ao longo de anos, de décadas, e agora a gente chega com o Senado aprovando um marco legal do saneamento. E aí os discursos, lá em Brasília, era que agora a população ia ter acesso ao saneamento básico, que agora, de fato, a população ia ter direito ao acesso legal à água. Mas a gente entende exatamente que é exatamente isso que você falou, dessa questão da privatização. Se antes já era difícil, o mercado, o capital, está pouco se lixando para a questão de quem tem água potável e de quem tem saneamento. E aí aquela falácia que foi pregada em Brasília, no Senado Federal, de que agora a população ia ter o saneamento, o saneamento ia chegar. Isso meio que cai por terra. E, mais uma vez, é o grande discurso para, de fato, privatizar a água em toda a sua essência, né, Gogó? Então, o projeto de lei, que já agora já está aprovado, acho que só não foi sancionado ainda, que eu não vi a sanção presidencial. Se você for ler, ele traz coisas lindas, cativantes, né? Eles se comprometem a estabelecer o saneamento básico no Brasil, porque ele modifica a lei do saneamento básico, não é só a questão da água. Até 2033, quer dizer, em 13 anos, eles disseram que vão universalizar os serviços de água, mas também os demais serviços de saneamento básico, sobretudo a coleta e tratamento de esgoto. Não se fala muito dos resíduos sólidos, porque nós já temos uma legislação específica e também nem se fala, ou fala lá em um determinado ponto, a drenagem da água de chuva, porque isso é um problema no Brasil também, quando chove, essas áreas inundáveis, em costas de morro, beira de rio, onde mora tanta gente, isso é um transtorno permanente para essas populações, não só econômico, psicológico, emocional, de perdas materiais, de perda de vida, inclusive, né? Então, o PL, ele vai na mosca, porque os serviços de saneamento básico no Brasil, até agora, sob controle público, eles são serviços muito precários, né? Nós temos aí cerca de 90% de abastecimento de água, as coletas de esgoto, nós temos no máximo 50%, 51%, por aí. O tratamento desse esgoto coletado, então, se cai para 30 e poucos por cento. Então, é claro, é um serviço precarizado, extremamente precarizado. Nós que acompanhamos um pouco isso, se você for fazer a rota do Covid-19 no Brasil, você faz a rota do saneamento. Por que a região norte é a que mais teve problema de contaminação? É a que menos tem saneamento. Segundo lugar, Nordeste, a que menos tem saneamento. Depois, periferias das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, onde você tem menos saneamento. É coisa elementar, básica, de civilidade, de saúde pública, tudo aquilo que a gente discute. Só que um negócio é paradoxal, porque é o seguinte, nós fizemos no Brasil algumas experiências de parceria público-privada, que é uma forma de privatização do serviço. Inclusive, claro, as empresas se interessaram logo onde está o maior manancial de água doce do mundo, que é Manaus. Tanto na água de superfície, com o Amazonas que passa ali, como porque embaixo você tem o maior aquífero de água doce do mundo, maior que o Guarani, inclusive, que é o chamado Alter do Chão. Não sei por que a turma chama de Alter, no latim isso seria Alter do Chão, alteridade. Mas, pessoal, é o outro do chão. Então, você tem esse maior manancial. Então, foi uma empresa privada lá, no ano 2000, fizeram uma parceria público-privada. em 2018, essa empresa transfere para outra empresa. A que está lá agora, faz só dois anos que está. E quando você compara o ranking das capitais com saneamento básico no Brasil, Manaus tem 12%. É a quinta pior situação brasileira de saneamento. Então, se diz, você vai, então, privatizar para melhorar? Porque o serviço de Manaus não alcança nem a média do serviço público. Então, você privatiza para melhorar ou você privatiza para tornar ainda pior? Eu sempre dou o exemplo da cidade que eu moro. Nós, aqui em Juazeiro da Bahia, uma cidade hoje de uns 250 mil habitantes, há 10 anos atrás, nós não tínhamos saneamento. Não tínhamos. Foram três administrações seguidas aqui do PCdoB. Agora, o prefeito saiu do PCdoB e passou para o PT. Em 10 anos, eles colocaram aqui 96% de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Nós ainda não temos o tratamento adequado para você desenvolver esse esgoto para o Rio São Francisco na mesma proporção. Mas você tem um propósito e quando o serviço público quis, e é uma empresa municipal, é um saai, então, é um serviço público municipal. Quando se quis fazer isso, se fez. Nós temos problemas ainda na limpeza pública, mas se construiu, o aterro sanitário não é dentro dos padrões necessários, mas você não tem mais um lixão e nós não avançamos nada aqui na drenagem d'água de chuva, porque Juazeiro é uma cidade baixa, tinha muitas lagoas marginais do Velho Chico, muitos riachos e tal. Então, quando inunda, a água fica ali paralisada por muito tempo. Mas se avançou muito com um serviço público. Então, esse pretexto da privatização para melhorar a qualidade do serviço público, ela é um equívoco, ela é um sofismo, ela é uma mentira. Isso não funcionou. E pior, no mundo inteiro, onde isso aconteceu, esse, para mim, é que é o problema básico, os serviços ficaram piores e mais caros. Então, muitas cidades do mundo, inclusive cidades ricas, como Berlim, como Paris, voltaram atrás, retomaram o serviço privatizado para as mãos do serviço público, para você poder ter um preço adequado e você ter um serviço de qualidade. Então, é tudo absurdo nesse país, né? Quando você fez já a experiência do pior no mundo inteiro, você escolhe seguir pelos caminhos que já deram errado. Agora, Gogó, você chegou também a comentar num dos vídeos que eu vi seu, que essa lei agora, esse projeto de lei do saneamento aprovado pelo Senado, existe um artigo, se não me engano, o número 10, que fala na compra e venda de água em relação ao mercado de outorgas, né? Parece que existe um perigo aí nesse mercado de outorgas, não é isso? Eu queria que você explicasse um pouco. Isso não é tão simples assim para o pessoal que está mais distante, mas é compreensível. É o seguinte, a água no Brasil, na Constituição, ela é um bem da União. E a gente que lida com isso, a gente foi consultar os juristas. O que significava a água bem da União? Aí o pessoal coloca para a gente dessa forma. Significa que a água no Brasil é do povo. Ela não é nem um bem do Estado. Ela é um bem do povo. E muito menos um bem privado. Então, a água no Brasil, ela não pode ser privatizada. Na Lei Brasileira de Recursos Hídricos, eles colocaram que a água é um bem público. Quando você coloca que é um bem público, você diz que é do Estado. Então, os juristas já observaram para a gente, há uma inconstitucionalidade na Lei Brasileira de Recursos Hídricos. Eles colocaram que a água é um bem público, quando, na verdade, ela é um bem da União, na nossa lei maior. Bom, mas você precisa de um ente para gerenciar, então, um bem que é de todos. É o Estado que assume essa tarefa. E como é que você gerencia? Qual que é o principal instrumento de gerenciamento? Nós, na sociedade civil, nos movimentos, nem gostamos de falar de gerenciamento, porque essa é uma terminologia do capital. Nós preferimos falar no manejo das águas, no cuidado com as águas e tal. Mas vamos usar a linguagem do capital aqui. Então, o Estado faz um contrato com o ente privado, com uma empresa privada. E esse contrato se chama outorga. Então, o Estado cede para uma determinada empresa um determinado volume de água de um determinado manancial. Vou dar um exemplo mais uma vez concreto aqui da minha cidade. Aqui você tem outorga para o serviço de abastecimento de água do município, o SAAI, tem uma concessão de captar água do São Francisco, tratar essa água e levar essa água para a população. Mas você tem um monte de gente aqui com irrigação aqui na região. Então, as empresas também têm o direito a uma outorga de captar água no São Francisco para fazer o seu projeto de irrigação. Ou, então, ainda você tem uma reserva imensa aqui em Sobradinho para o sistema elétrico brasileiro que vai gerar energia. Então, em tese, você tem que ter isso para você poder administrar tantos usos, que a água tem múltiplos usos mesmo. E num volume de água no São Francisco que muitas vezes é extremamente limitado. Esse ano está cheio, choveu muito, mas nós passamos aí 10 anos com uma vazão de 500 metros cúbicos por segundo. Você precisava calcular o que você ia fazer. Então, de alguma forma, você precisa desse gerenciamento. Mas o que acontece? Quando você concede uma outorga, essa outorga tem prazos, às vezes, de 20, 30 anos, renováveis por mais de 20, 30 anos. Até agora era o seguinte, se uma empresa desiste da outorga, porque ela não vai fazer, por exemplo, a sua irrigação ou ela não vai usar numa planta industrial, essa outorga voltava para o Estado. E o Estado fazia a nova concessão dessa outorga. Quer dizer, não permite que uma empresa transfira ou venda aquela outorga para outra empresa. Assim, você evita o comércio de outorgas, o mercado de outorga de água, que é um negócio do outro mundo, se você implanta, não é? Então, muitas vezes, a gente, no Brasil, a gente lutou contra o mercado de outorgas. Eu me lembro muito bem quando a gente construiu o primeiro plano nacional de recursos hídricos, era quando o Lula chegou e a Marina era a ministra do meio ambiente. e eu participei de algumas oficinas na construção do primeiro plano nacional de recursos hídricos em função da captação da água de chuva que estava lá. E a gente já discutia nessa época, a gente precisa evitar, de qualquer forma, a criação do mercado de outorgas. Quando uma empresa desiste, volta para o Estado e não é proibido você transferir para outra empresa e, muito menos, vender a outorga para outra empresa. Então, tem um artigo ali, eu confesso que eu preciso tirar limpa, porque é uma linguagem jurídica, eu não sei se é ambíguo propositalmente, se é mal escrito também, ou se eu estou equivocado mesmo, então eu vou consultar o pessoal da área jurídica, porque eles falam que quando for transferido o serviço público para as empresas privadas, a empresa privada vai levar junto a outorga. E não fica claro se é uma transferência, se é um alargamento, se é uma compra, se é uma venda, se isso volta para o Estado, se o Estado vai conceder. Então, há uma ambiguidade ali que até agora, para mim, não está clara, mas que ela é extremamente perigosa, porque é isso que o capital quer chegar no Brasil. Como, por enquanto, a água não é privatizada, porque ela é um bem da União, então, o que o capital quer é privatizar as outorgas e estabelecer o mercado e a especulação. Assim como você especula com terra, você compra um determinado terreno, você larga ali, dá aí 10 anos, você pode vender para outro tal, se quer fazer a mesma lógica com a especulação das outorgas de água. O capital tem essa pretensão. A gente vai tentar ver para ver se eles estão conseguindo, porque o capital tem estratégia de longo prazo, eles vão avançando à medida que sentem possibilidades. Tá certo, então, Gondó. Olha, a gente agradece muito aqui a sua participação.